Ai, ai, que isso, ai, 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 eu já acordei com essas formigas me atacando, saiam, ai, ai, acho que elas estavam tentando me carregar, ai, saiam pra lá, saiam, saiam, anda, saiam pra lá, sai, pronto, acabei com todas elas, ai, eu vou ir comer, ai, caramba, eu tô muito, muito ferido, mas, por que, por que que eu tô, tô ferido assim, o que foi que eu, olha, olha, não, 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 sai pra lá, sai, 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 me deixa em paz, ai, 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 sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, bicho feio, ai, tá tentando me pegar ainda, ai, que isso, o que aconteceu mesmo, eu não, eu não lembro direito, anda, vai, 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 isso, vai, Corre, 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 sai pra lá, sai pra lá, bicho, vai, 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 ai, acho que ele desistiu, caramba, eu, eu lembro que eu apaguei, não desistiu nada, olha ele vindo ali, ai, sai pra lá, sai, 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 me deixa em paz, escorpião, ai, eu tenho uma sorte pra escorpião, que eu, eu nunca vi um negócio desse, ele tá vindo atrás de mim, que isso, sai fora, sai fora, sai fora, ai, caramba, Eu não consigo ficar assim, por muito tempo, eu tenho que dar algum jeito de me curar, pronto, agora, agora sim, parece que ele não, não tá vindo mais atrás de mim, eu, eu comecei a lembrar, é, eu tinha, eu, eu tava, eu tinha comido o ovo do, do, do berremote, e ai, me perdi, e encontrei aquele, aquele, aquele Cerberus, acho que era Cerberus, e, ele me atacou, e eu acabei tentando fugir e desmaiei, Agora, quando eu acordei, aquelas formigas estavam, tentando carregar o meu corpo, será que eles pensaram que eu já tava morto, e, ah, aquele Cerberus, me deixou lá, eu tenho que dar algum jeito de, me curar, que serão minhas feridas, eu, eu não sei, eu, pensei que eu ia ficar com algum poder, depois de comer o ovo do berremote, mas, não sei, o Cerberus falou que sentiu uma energia em mim, mas, mesmo assim, não aconteceu nada, Eu só fiquei todo ferido, depois do ataque dele, e, e pronto, acabou, eu não, não, ganhei poder nenhum, pensei que ia ganhar uma nova forma, assim como aquele, aquele amigo lá, que, me ajudou, não sei, eu acho que eu vou procurar algum lugar aqui, pra, descansar um tempo, até que minhas feridas, se fechem, pra que eu possa seguir viagem, aquele escorpião tava ali, tentando me atacar, e se eu, seguir viagem, ferido desse jeito, Outra criatura pode tentar me, me atacar, e aí eu vou tá frito, eu tô vendo que essa região aqui tá um pouco parada, eu acho que, por aqui pode ter algum lugar bom, pra que eu possa, descansar por um tempo Aparentemente, é um lugar, um lugar assim, bem, bem pacato, bem tranquilo, eu acho que aqui eu posso, posso descansar um pouco, é, vou fazer isso, vou descansar um pouquinho aqui, e vou, esperar, até que minhas feridas se fechem, quando elas fecharem, eu sigo viagem, pra, tentar encontrar aquele meu amigo, e ver se tem mais alguma coisa que ele fez, pra que, Ele ganhasse aquela forma, né, ele falou que comeu o ovo de uma criatura superior, e ganhou aquela nova forma, comi o ovo de uma criatura, mas, acabei ferido agora, e não ganhei forma nenhuma, eu não sei não, agora é esperar, esperar pra que, eu, eu me recupere, e assim vou seguir viagem, ver no que vai dar Ai, que isso, essa, essa montanha encolheu, pra mim, quando eu deitei aqui, eu, esse lugar era maior, um pouco, hum, não sei, acho que é, é impressão minha Ah, vou seguir minha viagem, já tô me sentindo bem melhor, não, não, não me sinto mais ferido, como eu tava antes, acho que agora já, já dá pra, seguir viagem Tô me, me sentindo um pouco mais lento, quer saber? Olha, tava até perto da, é, tava perto da onde, aquele escorpião tava correndo atrás de mim, olha ele lá, mas eu não sei Acho que vou evitar, passar perto daquele escorpião Ai, tá difícil de escalar, por que que eu, ué, peraí, tem alguma coisa errada Espera Eu, ué, 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 que isso, essa montanha, é toda, ué, não entendi, o que foi que aconteceu? Eu, eu, eu mudei de forma, eu mudei de forma, será que, ué, não tô entendendo, o que será que, o que aconteceu pra que eu mudasse de forma? Será que foi por causa das feridas que aquele céberon me causou? Não, mas eu já tava ferido e desmaiei, e quando aquelas formigas estavam tentando me carregar, olha, eita É o, é o céberos ali, olha, agora que eu tô grandão, o escorpião não, não quis mais me, me atacar, não é? Não, eu, eu, eu tô, tô me sentindo bem, bem poderoso, eu, eu acho que tô poderoso, tô me sentindo maior, mas, eu não sei Tô vendo aqueles céberos lá na frente, mas eu acho que eu não, não vou enfrentar ele não, quer saber? Eu não vou, não vou mexer com aqueles céberos não, eu vou, vou sair daqui, vou tentar voltar pra, pra o território onde eu encontrei meu amigo da, da última vez Agora eu não sei se ia pra lá, eu acho que eu vou pra cá, vou voltar aqui pra onde eu, eu estava dormindo, e vou tentar seguir em direção onde, onde eu vi meu amigo da, da última vez Ver se ele sabe alguma coisa sobre a transformação, como é que foi a transformação dele, o que foi que desencadeou a transformação dele É isso, eu acho que é pra cá, vamos lá, eu vou ter que procurar aqui uma rota, até, eita, tô vendo umas criaturas ali, caramba, mas eu acho que não vai ter nada não Eu acho que eu posso passar por aqui, olha só, eita, ai, ai, sai, sai pra lá, que que é isso? São diabretes, ai, ai, sai, 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 é um hellhound Sai, 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 ai, caramba, que é isso? Saiam, 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 saiam pra lá, ai, 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 sai, ai, esses pequenininhos Ah, ah, eu acho que, olha só, sai, 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 eu acho que eu, que isso era um, algum tipo de, de demônio Ai, sei lá, mas, com certeza, essa criatura enfrentou, esse, esse grande ogro Então, ele já, já deveria estar debilitado, agora ele me viu passando por aqui, e resolveu me atacar Mas, bastou um, um simples ataque meu, e acabei com ele, é, tudo bem Caramba, eu pensei que essas criaturas nem iriam mexer comigo, mas, é, faz parte, agora eu vou seguir minha viagem Eu acho que não estou muito distante do território, onde, onde meu amigo estava, vamos lá Eita, olha só, caramba, eu andei tanto pra chegar aqui nas planícies E agora, olha, é, esses wyverns estão fora de controle Estão atacando, estão atacando toda a manada Ai, 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 eita Ai, caramba, pegou em mim aqui Nossa, é, sai, 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 sai Sai pra lá Ai, eita Caramba Ué, eu tinha certeza que eu tinha visto Ai, não consegui acertar Olha, ali está ele Amigo Ai Nossa, ai, 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 ai Ai, 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 ai Esses wyverns Ai Amigo, você está bem Acalme-se, amigo, acalme-se Ai, ele está tentando combater os wyverns Ai, eu tenho que tentar ajudar ele Nossa Ai, 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 apaga fogo Apaga fogo Ai, 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 por que que não apaga Ai, 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 apaga, 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 apaga Ai Ai Nossa Que wyvern forte Não, deixa ela vir Ai Ai, 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 outra bola de fogo Tem que dar um jeito de acertar Esse wyverns Amigo Amigo, cadê você? Eu não consigo ver ele Eu não consigo ver ele Ai, ai, esses wyverns Esses wyverns Ai, estão atacando Ai, não, 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 não Ai, caramba, caramba Ai Ai Nossa Nossa Ai, ai Esse negócio está feio Sai, sai Sai para lá Anda Eu não consigo ver ele Eu não sei para onde ele foi Amigo Amigo, cadê você? Ai, eu tenho que dar um jeito de achar ele Tenho que dar um jeito de achar ele Ai, mas esse fogo está Está doendo muito Ai, 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 ai Ai, finalmente pelo menos o O fogo apagou E aqueles Aqueles wyverns Foram embora Ai Agora tenho que Chamei um amigo Mas Que foguinho Duradouro daqueles wyverns, viu? Chegou a me Me ferindo um pouco E Aparentemente Enquanto eu corri para cá, ó Eles devoraram todas as As carcaças Dos brachiosauros Que eles Que eles machucaram Amigo Cadê você? Não, aquilo não é meu amigo Ai Amigo, cadê você? Você me ouve Aqui Ouvi ele Acho que foi Daqui Olha Amigo Ai, você está bem? Ai, estou um pouco ferido Mas Amigo Essa 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 voz Não me é estranha Não é possível Você é A A A megalânia A megalânia azulzinha Que foi Em busca de achar um ovo De uma criatura superior É você mesmo? Sim amigo Sim, sou eu É Uma longa história Mas eu acho que por enquanto É melhor a gente procurar Algum abrigo, não é? Eu Vi mais alguns Wyverns rondando aqui Eu Aqueles que estavam atacando Os Brachiosauros Sumiram Rapidamente Não sei bem o que foi Que aconteceu Mas eu vi um outro Passar ali Rapidamente Então acho que não é muito seguro A gente conversar aqui Então É Enfim Eu quero até perguntar Pra você O que foi que Que gerou a A sua mudança No seu corpo Mas Eu acho que é melhor A gente só sair daqui mesmo Vamos Vamos pra outro lugar E aí a gente conversa melhor Certo amigo, certo Vamos pra outro lugar E aí eu respondo todas as suas perguntas A confusão foi tanta que Até Me arremessar pra longe Me arremessaram Eu Caí aqui Acabei me machucando também Por isso não consegui retornar pra lá Mas foi tudo tão rápido Enfim Vamos Vamos procurar um outro lugar Que a gente possa Conversar Um pouco mais protegidos E então Eu te explicarei o que você quiser saber A respeito de Como aconteceu a minha transformação E tudo mais Certo amigo, certo Então vamos Eu acho que não estamos muito longe Do território do Do meu padrinho Mas Não sei se é bom a gente ir pra lá Vamos procurar um outro lugar aqui Pra que a gente Se abrigue E converse mais à vontade E depois A gente decide Se você vai querer ir comigo Lá pro território Do meu padrinho Ou o que O que será melhor Pra Pra nós fazermos Tá certo amigo Tá certo Você aparentemente Se feriu um pouco também Não é? O fogo daqueles wyverns Não é brincadeira Eu acho que não eram wyverns comuns Mas enfim Vamos sair daqui Vamos pra Pra outro lugar Conversar Conversar melhor Certo, certo Vamos Vamos sair daqui logo Tchau 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 Obrigado.